Previsão do Tempo Jovem Pan Tiago e Lívia, mais uma vez, bom dia a vocês e bom dia a você também que acompanha a Jovem Pan. Na região nordeste do Brasil, as nossas imagens de satélite mostram pouquíssima variação de nebulosidade. Aliás, nenhuma nuvem carregada sobre a região nordeste no dia de hoje, o que indica um dia seco, sem previsão de chuva e um dia também muito ensolarado. Com temperaturas, termômetros chegando até a marca dos 40 graus em grande parte do interior da região nordeste do Brasil. A chuva que aconteceu é uma chuva que deve ser provocada por causa da circulação dos ventos em algumas áreas do litoral do Maranhão, litoral do Piauí e também do Ceará. E a umidade vinda do oceano ainda provoca chuva fraca desde o litoral sul da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte. Em Salvador hoje, o dia amanhece bastante quente e abafado, com mínima de 24 graus já, quase não tem variação entre a mínima e a máxima. Que chega aos 29 graus durante a tarde, tem previsão para pancadas de chuva rápidas e isoladas pelo menos até o domingo. Com máxima chegando aos 29 graus na tarde de hoje. Na região norte do Brasil, a chuva mais forte acontece entre o Acre e algumas áreas do oeste do Amazonas. Tempo firme nas demais áreas da região, pode chover fraco também em Rondônia. Mas em Manaus, o sol brilha forte na tarde de hoje, com máxima de 37 graus. Amanhã sexta, máxima de 38, pancadas rápidas e isoladas de chuva entre o sábado e o domingo na região. Fica aí que daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo para você. Tiago e Lívia. Combinadíssimo. Até já, Paula Nobre. E aí E aí